É, eu recebi algumas brincadeiras aqui, cara. Bom, fico muito feliz, né? Acho que essas brincadeiras sadias sempre bem-vindas, né? Claro que não desrespeitando a equipe do Palmeiras, que é uma grande equipe, mas graças a Deus eu fiz um grande jogo, talvez um dos meus melhores jogos como profissional, e eu fico muito feliz por ter em cima do lugar, para manter essa sequência ao longo do campeonato. Sim, com certeza, está preparado, é um cara que trabalha bastante, trabalha forte. Eu já passei por isso também, já vi o Fabio Santos jogar, vi o Werner jogar e esperar. E nunca deixei de trabalhar, né? Ele é a mesma coisa, todos os dias está treinando forte. Tenho certeza que vai fazer um grande jogo, é um grande garoto, tem um potencial imenso. Pô, o Marcelo tem uma alta qualidade, né? Não tem o que falar. Claro, infelizmente aconteceu isso com ele, só que é um menino que tem a cabeça boa, a gente sempre conversa, tem um grande amigo aqui dentro do Corinthians. E ele está de cabeça tranquila, ele sabe esperar, ele vai melhorar e vai nos ajudar bastante. Sim, com certeza. Todo jogador quer vestir a camisa do Brasil, da seleção, representar seu país. Claro, como você falou, tem grandes laterais lá, mas eu tenho que me manter preparado, né? Porque a oportunidade pode aparecer qualquer momento, posso ter uma oportunidade única e aproveitar. Então eu estou trabalhando bastante, estou trabalhando forte. Claro, tem grandes laterais lá, só que eu estou fazendo o meu papel aqui e tenho certeza que se acontecer algo, alguém precisar de mim eu vou estar preparado. Bom, infelizmente acontece isso, né? E a gente dentro de campo, é futebol, né? O que custa você ir lá e torcer para o seu time? Não precisa agredir ninguém a uma briga, a confusão. Eu acho que isso só atrapalha o futebol brasileiro aqui. É um time muito bonito, é um clássico muito bonitinho. Eu acho que não deveria acontecer isso, né? Só que, infelizmente, hoje aqui no Brasil é muito difícil. Não só no Brasil, como lá na Turquia também, na rivalidade. A gente, a gente de oradores, fica muito triste porque a gente quer ter as boas torcidas no clássico, né? Porque ontem eu fiz um gol e queria comemorar com a minha torcida. Só que tenho certeza que vai melhorar, tenho total convicção que vai melhorar. Claro, é difícil, mas tenho certeza que essas coisas vão passar e as pessoas vão ver realmente que o futebol é um espetáculo e não precisa dessa violência. Não, a gente nem discute sobre isso, a gente só discute do próximo jogo, o que a gente vai fazer no próximo jogo. Porque, como eu falei, cada jogo é uma final, a gente tem que estar sempre preparado. A oportunidade apareceu com o Moisés, com certeza está treinando forte, está preparado e vai aparecer mais oportunidades. Então, eu acho que a gente tem que estar focado no jogo seguinte. Não tem quem está na segunda colocação, na terceira. Acho que se a gente manter a cabeça no lugar e manter essa sequência que a gente vem fazendo, vão ver muitos estilos aí pela frente. T fui para a cabeça no jogo seguinte. A BK Ffriend e P adereço a mão inicial. Obrigado.